Olá pessoal, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem. Estamos aqui a aproveitar os últimos cartuchos de 2018. E agora temos aqui uma ascensão espetacular, como é que é? 1, 2, 3, 1! Estamos no Mirador das Fontainhas, pertence a Sátom, portanto, distrito de Viseu. E agora, tanto que ando sempre a falar, a falar, a falar, na marcha do Dani, que vocês todos costumam assistir e às vezes até pedi a marcha do Dani. Cá está o Dani, este é que é o Dani. Uma salva de palmas para o Dani! Temos também aqui o Algarvio Marafado, não é verdade? É pessoal! Ele já vai contar aqui uma anodotazinha para vocês. E agora vamos mesmo a a marcha do Dani. Vocês podem todos dançar ou bater palmas, o que vocês queiram. E vá bailo, toca aí a partilhar, bora! 3, 2, 1! 2, 1! 1! 3, 2, 1! Amém. 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 Acho que vocês querem ouvir o mandotazinho do André. Sim ou não? Sim. Amém. Querem ouvir? Sim. Ah punheta. E depois no final paga o cachê. No final eles é que pagam o cachê. Até assim. Opa. Alô, alô. Alô, alô. Que o tempo está bom. Até assim. E uma mulher no comboio. Com a boca muito rara. Ia lá um velho e disse. Então o que é que a senhora tem? Diz ela assim. Ai. Tenho um abscesso na boca. Dá-me tanto. Diz o velho assim. Ai. Olhe sabe eu tenho uma língua santa. E olhe. Onde eu meto a minha língua cura tudo. Deixa eu meter a minha língua na sua boca. Que a senhora cura. Se é lá uma velha ouvir. Diz ela assim. Ai. Até isso será bom também para as almeródias. E agora toca-te dizer um bocadinho de flight. Pode dizer. É verdade. O André também sabe tocar aqui um bocadinho de flight. Vamos lá. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ficou sem cagaita. Fica ali mais mandota. Queres mais mandota? Havia duas velhas que tinham um quintal cheio de tomates cada uma. Uma, os tomates estavam sempre todos picados. E a outra tinha os tomates sempre ali todos viciosos. Bons tomates. Um dia é que tinha os tomates sempre picados e diz a outra. Tró, vizinha. O que é que você faz para os cheios de tomates estarem sempre bons e sempre viciosos? E a outra ainda sabe. É meter-lhe tomates de chumbo no meio das tomateiras. Os pássaros vão, picam-lhe, nunca mais lá aparecem. Ora, a vizinha que tinha os tomates todos podres foi à drogaria comprar tomates de chumbo. Chega lá do tio Jaquim e diz, ó Jaquim, lá vem o velho, todo marreque, todo marreque. Diz ela assim, Jaquim, tem tomates de chumbo? Diz ela assim, não, é do remático. Vem lá! Vem lá! Vamos para mais uma? Bora! Três, dois, um... Vem lá! 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 Música Música Obrigado a todos E agora até à próxima freguesia Vá valho E agora até à próxima freguesia E agora até à próxima freguesia